Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro A Família Perfeita, da autora Lisa Joel, publicado pela Editora Intrínseca. Esse livro foi a leitura do mês de outubro no Clube dos Thrillers, mas eu já vou deixar avisado aqui que esse livro não é um thriller. Ele é um drama familiar com bastante mistério, mas definitivamente não é um thriller. Aqui nós vamos conhecer a história da Libby Jones. Ao completar 25 anos, ela recebe uma notícia que ela esperou por toda a sua vida. Ela finalmente vai saber quem ela é, de onde ela veio, quem são seus pais biológicos. E junto com essa notícia tão esperada por ela, vem também uma notícia bombástica. Ela acaba de descobrir que ela é herdeira de uma mansão abandonada que vale milhões ali na cidade de Londres. Só que o que a Libby não sabia é que ela não era a única pessoa que aguardava ansiosa por esse dia, por esse momento. Nós vamos voltar 25 anos atrás, nós vamos conhecer ali nos pormenores a história dessa casa, dessa casa que a Libby acabou herdando. No final dos anos 80, a polícia é chamada para atender uma ocorrência ali nessa casa. A polícia chega, se depara com três corpos já em decomposição, três adultos vestindo roupa preta e um bilhete bem misterioso ali ao lado. E eles ficam bem assustados com aquela cena. E enquanto isso, eles ouvem um choro de bebê no andar de cima. Eles chegam lá, se deparam com uma bebezinha em torno de 10 meses. Essa criança está limpa, está bem nutrida, está saudável. Então, eles não entendem o que pode estar acontecendo ali, já que aqueles corpos estão ali já há vários dias por conta do grau de decomposição. E aquela criança está limpa, então eles não conseguem chegar a nenhuma conclusão. Começam as investigações para tentar descobrir o que aconteceu naquela casa, o que acontecia naquela casa. A trama é narrada sobre três pontos de vista, alternando presente e passado. Nós vamos conhecer a vida atual da Libby e também conhecer a história dessa casa, tudo que se passou, todos os moradores. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada um dos moradores, pessoas bem bizarras, bem sinistras, que habitavam aquela casa lá no final dos anos 80, início dos anos 90. Numa certa altura que o presente e o passado vão acabar se fundindo. Nós teremos uma revelação bem impressionante aqui numa certa altura da história também. A história vai tendo várias revelações ali no decorrer das páginas. É um livro que me prendeu bastante. A narrativa dessa autora é muito boa. Ela prende mesmo. Só que faltou algo assim. Me faltou aquela curiosidade para saber o que aconteceu. naquela casa para saber um pouco mais do grau de ligação entre os personagens, entre os moradores daquela mansão. O meu ponto de vista favorito não era nem da Libby e nem do passado, mas sim de uma personagem, uma mulher muito forte, uma mulher lutadora, que ela está lutando para sobreviver, para proteger os seus dois filhos pequenos e o seu doguinho. Então essa, a Lucy, essa personagem, foi a que mais me cativou aqui na história. Eu achei muito interessante, assim, os meus sentimentos com esse livro, porque, como eu disse, ele me prendeu bastante, mas não, ele me prendeu pela forma da narrativa da autora. É uma narrativa gostosa, é uma narrativa bem fluida, mas ela não me despertou aquela curiosidade para saber logo, assim, sabe? Eu fui lendo no meu ritmo, era um ritmo acelerado, um ritmo muito bom. Eu li bem rápido, mas não porque eu quisesse chegar ao final logo para saber o que iria acontecer. Algumas partes são bem previsíveis, mas definitivamente faltou um pouco mais de intensidade, brutalidade, emoção. Eu imaginei algumas cenas mais brutais, mais intensas, assim, aquelas já esperando morte, sangue, tiro, porrada e bomba, né? Não, mas eu esperava mesmo, eu esperava e acho que por isso que eu me decepcionei aqui, porque eu não fui tendo essa emoção que eu esperava, não foi me deixando, assim, com adrenalina a mil, então esse aí foi um ponto negativo aqui da história. Por mais que eu tenha lido rápido, não foi um livro que eu favoritei, ele está longe de ser um dos meus livros favoritos dentro do clube, né? Lido pela galera do clube. Eu dei nota 3 para ele, assim, é um livro somente ok, é um livro que foi bem hypado no seu lançamento lá fora, aqui quando chegou ao Brasil também. A discussão no clube ainda não aconteceu, vai ser no dia 31, agora de outubro, né? Não sei que dia que eu vou liberar essa resenha, mas eu percebi que está dividindo opiniões também dentro do clube, muitas pessoas gostaram muito, outros gostaram mais ou menos, eu sei que tem alguém que detestou, né, senhor Eitor, que detestou esse livro, eu estou louca para saber todas as considerações dele e de todos os outros. Mas então é isso, não foi um livro que eu amei, dei 3 estrelas, é ok, mas está longe de ser ótimo, maravilhoso, né? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, se vocês já leram, me conta aqui o que vocês acharam também, se você concorda com a minha opinião, ou se você tem uma opinião diferente, me conta aqui que eu quero muito saber. Então é isso, essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado de saber a minha opinião, se você gostou, não esquece de clicar no like, se inscrever aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!